Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar lateral direito que está chegando para reforçar o cruzeiro Estamos falando de Gabriel Dias, 27 anos de idade que estava jogando pelo Ceará E chega para ser mais um atleta celeste no vídeo de hoje O que vamos ver? Números do jogador na última temporada Um mapa completo de cruzamentos históricos na carreira E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sei antes se lembrar que é muito importante Pessoal, se inscrever na FBTV e deixar o likezinho no vídeo E ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo Com os amigos em redes sociais e grupos do WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação E não vai esquecer de se cadastrar com o nosso cupom E acessar o site através do nosso link Tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo, beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador na tela Vamos lá pessoal Números de Gabriel Dias na temporada 2021 Lembrando que o jogador tem 27 anos de idade 1,79m Jogou toda essa temporada pelo Ceará Vamos lá 31 jogos para o Gabriel em 2021 28 deles como titular 2 gols marcados 1 assistência 9 passes para a finalização 50 cruzamentos com 10% de acerto Acho que o pessoal já imagina Se esse número é bom ou ruim, né? Mas já já vamos falar mais especificamente sobre ele Recuperou a posse de bola em média 7,4 vezes A cada 90 minutos Ganhou 54% das disputas de bola por cima Que é um número bem positivo Cometeu 29 faltas Tomou 4 cartões amarelos E foi expulso 3 vezes Ao longo da temporada Não preciso nem dizer que a parte disciplinada do Gabriel Dias foi péssima Em 2021 Bem galera, a gente olha Esse quadrinho eu acho que fica fácil constatar Que a temporada de 2021 não foi muito positiva Para o Gabriel Dias Ele até chega Com uma certa boa recomendação Porque fez o 2020 razoável Com a camisa do Fortaleza Mas pelo vozão o negócio não andou Jogou poucas partidas Não foi titular nem em todas elas Teve um índice péssimo de acerto Nos cruzamentos Expulso diversas vezes Ao longo da temporada Definitivamente não chega na sua melhor fase Técnica, física e nem psicológica Para poder reforçar o Cruzeiro Beleza? Todo mundo já imagina que 10% de acerto Não é uma taxa legal Nos cruzamentos Fundamento que é bem importante Para os laterais Mas mesmo assim Eu chamo na tela Para a gente poder conversar um pouco melhor sobre isso O mapa de cruzamentos Do jogador Na temporada 2021 Lembrando que o mapa de cruzamentos É um quadrinho que você só vê Na FBTV Beleza? Para quem não conhece Pessoal O desvio da lateral do campo Em zona da linha de fundo Zona da entrada da área Zona da intermediária E zona do meio campo Vocês conseguem ver quantos cruzamentos O Gabriel Dias fez De cada parte do campo Quantos ele acertou E quantos geraram finalização E pessoal 10% de acerto é bem ruim Normalmente Os laterais aqui no Brasil Ficam entre 20 25% Você acertar um cruzamento A cada 4 A cada 5 tentativas 10% é você acertar um cruzamento A cada 10 tentativas Realmente Um ano para se esquecer No fundamento dos cruzamentos O Gabriel Dias Ele historicamente Nunca foi muito bom No apoio Até como nos tempos de Fortaleza Quando ele jogava Tinha um reconhecimento Um pouco melhor Também não era muito forte No apoio O seu negócio sempre foi fazer A linha defensiva Muitas vezes atuava Até como zagueiro Lá no esquema Do Rogério Senna Mas mesmo assim 10% de acerto É completamente Fora da crítica Tá bom? Beleza Felipe Deu para ver que a temporada 2021 do Gabriel Dias Não foi legal Mas eu acabei de mencionar Que ele veio ao Ceará Depois de fazer uma temporada Razoável Com a camisa do Fortaleza Então nada melhor Que a gente ver realmente Como foi esse desempenho Chama na tela A gente vê Um pequeno histórico Na carreira Temporada 2020 Do Gabriel Dias Com a camisa do Fortaleza Contra a temporada 2021 Que nós acabamos de ver Com a camisa Do Ceará Vamos lá Em 2020 47 jogos 36 como titular A gente percebe Como ele entrou bem mais vezes Em campo Marcou 2 golzinhos 3 assistências Conseguiu ajudar mais Ofensivamente Uma pré-assistência 86 cruzamentos E 17% de acerto A gente repara Que ainda continua Abaixo da média Legal que a gente tem Uma amostragem maior 86 cruzamentos Mas mesmo assim Melhor que 10% É quase o dobro Do que ele acertou Na temporada 2021 A gente percebe A gente constata mais uma vez Que o jogo ofensivo Não apoia muito A do Gabriel Dias E recuperou a pausa de bola Em média 5,7 vezes A cada 90 minutos Bem pessoal Voltando pra mim Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Gabriel Dias Pra reforçar o Cruzeiro Bem galera Eu acho que o Gabriel Dias Não chega em boa fase Pra reforçar o Cruzeiro A gente acabou de ver Que o 2021 dele Não foi legal Eu acho que para um contexto De Série A Realmente o Gabriel Dias Já meio que já deu O que tinha pra dar Nesse momento Eu acho que ele realmente Merece Entre aspas Dar um passo pra trás Não por vestir a cabeça do Cruzeiro Mas sim Pra jogar por uma equipe Que está na segunda divisão Não é um grande reforço Pro Cruzeiro Mas se for o Gabriel Dias De 2020 Eu acho que pode ser Uma boa composição É um cara que não apoia Não vai agregar muita coisa Na torcida Mas é um cara que sabe Fazer o feijão com arroz Ser um lateral mais defensivo Sabe ser zagueiro Pelo lado direito Jogou muitas vezes assim Com Fortaleza Do Rogério Senna Eu acho que ele vem em uma fase Então é preciso recuperar O seu futebol Se atingir aquele nível Que mostrou em 2020 Aí sim É um bom reforço Eu acho que pra um contexto De Série B Pode ser legal Se for o Gabriel Dias No sério Eu acho que nem pra Série B Vai dar certo Eu acho que a torcida Vai acabar se irritando Com o jogador Então somando tudo isso Eu acho que é uma aposta Do Cruzeiro Não é uma aposta de risco Porque há um ano Não, há duas temporadas atrás Ele jogou Em bom nível Mas também não é uma aposta Sem pé nem cabeça Porque hoje pro Cruzeiro É interessante aproveitar Um jogador que pode Mostrar um potencial Mais tão embaixo Então eu vou classificar Como uma aposta Razoável Do Cruzeiro Mas que todos tenhamos a noção Que tem um certo risco envolvido Porque o 2021 dele Foi bem abaixo da crítica Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor da Raposa Se gostou Dessa contratação Se concorda Se discorda Na minha opinião Se acompanhou o jogador Dos tempos de Fortaleza Dos tempos de Ceará Se conheceu hoje o canal Se já conhecia Se inscreveu Deixou o like Comenta aí Que isso também Me ajuda demais Torcedores do Ceará Torcedores do Fortaleza Vocês estão sempre em peso Aqui no canal Quiserem dar um feedback Pra galera Comentários 100% liberados Pra todos vocês Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Agora é aquele momento Com calma Que você abre a descrição Do vídeo Conhece as nossas redes sociais Plano de membros Da FBTV Claro Aproveita para se cadastrar Na Bet Nacional Tem tudo isso aqui Na descrição do vídeo Beleza? Agora sim Podemos encerrar o nosso vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Que vem muito mais scout por aí Valeu! Tchau! 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 Tchau!